O canal do Boi, o primeiro canal a representar o agronegócio e também realizar grandes leilões de bovinos, gente que tem acompanhado sempre o canal do Boi, quero mandar um grande abraço a toda a equipe que compõe aí ao canal do Boi e também ao seu Cláudio, grande abraço a toda a família e a gente quer aí parabenizar pelos 29 anos de existência de canal do Boi, parabéns gente, ó, tô com vocês, hein?